Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e é o seguinte, mano, hoje é dia de trazer mais The Thinking City, certo? Já estamos aí no 31º episódio, meu Deus, será que tá na etapa final essa parada? Enfim, jovens, ó, dando aquela recapitulada padrão que a gente costuma fazer, vamos dar uma olhada aqui no caso principal. No caso principal, né, a gente tirou todas as conclusões referentes, é, as evidências que culpavam o Byers, né, e na verdade tem que culpar o Milton, mano, certo? Logo depois que a gente fez isso, a gente descobriu que tinha coisas estranhas acontecendo em volta da casa dos Carpenter, tanto que parece, tá, que é uma presença sobrenatural do Johansson. Eu fiquei muito assim, tá ligado, mano? Muito assim, achando que era ele mesmo, e a gente vai concluir isso agora, por quê? Porque ele falou, né, você tem feito um ótimo trabalho, Detetive Reed. Estou aguardando no Hotel Recife do Diabo. E galera, é exatamente aqui, a gente tá dentro do hotel já, certo? É, embaixo lá no hall principal, eu não explorei nada ainda, eu subi aqui pra cima, é, não tem nada ainda, então eu tô subindo pra ver se a gente encontra essa tal presença sobrenatural, ou a pessoa que encontrou a gente lá. Beleza, vamos continuar, lembrando que quem foi inscrito fiel mesmo aqui no canal, se você é parceiro mesmo do canal, já deixa o likezão aí pra fortalecer, e compartilha aí também, beleza? Pra ajudar no trabalho aqui, beleza? Vamos lá. Vai. Eu não sei por que raios que tá aparecendo palácio da mente ali, sendo que... Não tem o que fazer aqui mais, mano. Nesse palácio da mente. Opa. Nada por aqui? Beleza, vamos... Vamos continuar dando uma olhada. Aqui também não. Belezinha, vamos descer e vamos ver se a gente... Deixa eu ver. O que que é isso aqui, velho? Munição 3-8-ão. Inclusive, vamos criar alguns itens aqui, porque o nosso inventário tá meio judiado, né? Charles Reed. Ah, mano, você tá brincando, galera. Olha ali, velho, quem que tá ali. Tá de sacanagem. Assassinato na fábrica de enlatados. A fábrica de enlatados Blackwood Marsh foi palco de eventos tristes e incomuns noite passada. Os vizinhos relataram sons de tiros, gritos e briga vindo da fábrica. Chegando ao local, a polícia encontrou o cadáver de Ebernaut Blackwood, o último representante da grande família Blackwood. Ele havia sido gravemente ferido e claramente fora... Fora alvo de um ataque violentíssimo, apesar de nenhum vestígio do criminoso ter sido encontrado. O caso continuou sendo investigado pela polícia de Oakmont. Tá, isso aqui é quando a gente matou o Ebernaut. E, mano... Nossa, velho. Herod Doge é encontrada morta. Nossa, velho. Triste notícia pra muitos da Universidade de Oakmont, né? A amada cientista Herod Doge teve sua morte confirmada. A professora de arqueologia foi encontrada na Marinha da Costa Tranquila por um transeunte. As crônicas de Oakmont gostariam de expressar as mais sinceras condolências a todos que conheciam e amavam Herod Doge. Oakmont vai lamentar muito a perda de uma mente sem igual. Em Memoriam. Hoje estamos todos abalados pela trágica morte dos promissores pesquisadores, né? Que foram estudar as profundezas do mar, mas estavam condenados a nunca mais voltar. A cidade lamenta a perda dessas mentes brilhantes que entregaram suas vidas pela ciência. Os nomes dos membros da expedição serão gravados em um memorial situado na Universidade de Oakmont. Nossa, tem muito jornal aqui, hein? Morre o herdeiro da família Carpenter. Caramba. Ah, tá. Desgraça atinge a casa dos Carpenter, né? Graham Carpenter, filho do chefe da grande família Brutus foi encontrado morto em seu quarto. Os médicos suspeitam que sua morte tenha sido causada por intoxicação alimentar e apontam peixes como a causa. O Sr. Carpenter cremou seu filho com todas as honras devidas e imediatamente retornou a participação ativa na vida da cidade depois de longas férias. Eu não tenho tempo pra lamentar, disse ele ao nosso repórter. Tenho coisas mais importantes a fazer. Isso aqui foi ele que matou. Vocês lembram, né? Que ele tinha falado que ia botar um fim na vida do jovenzinho. O cara deve estar exausto já, né? De tanta loucura acontecendo. Mas... É o Graham. Caramba, véi. Morre o herdeiro da família Carpenter. Cara, que... O que... Não. O que o Johan está fazendo aqui, véi? Eu ouvi sobre o seu caso recentemente. Deixe-me congratulari-vos. Você realmente se esclareceu esta vez. Uma pergunta, se eu posso. Eu tenho uma pergunta. Como você ainda está vivo? O que eu posso dizer? Talvez na próxima vez você deve ter certeza que você terminou o trabalho. Não foi eu e você sabe isso. Tudo isso. Tudo isso que eu passei, não foi morto para começar. O que você está? O que você está?! A vida que foi? A mudança, uma metodidade, e um culpador. O resto é só bellas e batalhas. Você me atrapou? Você bolo... Eu só'M atrapando a cena. Eu... O que? Me matou? Lâmpindo que seria ver que você está tirando com a minha murder? Um segundo. Eu posso te dizer que temos mais pressione. O que você quer dizer? Você sabe exatamente o que eu quero dizer, Sr. Reed. A profecia. A seal. Você se tornou parte de algo momentoso. Primeiras coisas sobre o seu caso. A sua curta-se surpreendeu-me. Por que, Charles? Por que enviar o pobre Sr. Byers para a polícia? Se bem que, na verdade, galera... É, mano. Não era ele, Will. Ele era culpado, na minha visão, né? Não, mano. Não tem como falar de consistência, né, velho? Eu não entendo. O que você recebe de tudo isso? Você está indo para a escuridão, Sr. Reed. Eu estou dando-lhe a experiência que você precisa encontrar o seu caminho. Não há mais riddles, Johannes. Se você precisa de algo de mim, fala. Eu sou. Você não está ouvindo. Você tem um grande destino. Destino além da compreensão. Para ser mais do que uma espécie de espécie de espécie. Para fazer espécie de espécie do universo. Para terminar as coisas. E o que? Tudo. Você sofreu nessa cidade desde o começo. Desde o momento em que você foi nascido, na verdade. Querendo terminar isso? É só natural. Mas, além dos milionários antes de você. Você tem o poder de fazer isso. Você pode transformar a propriedade. A propriedade. A propriedade. A verdade. Você não significa... E você vai fazer a outra. Por que? Por que eu destruiria tudo? Porque, de outra forma, a sua vida não é nada. Você sabe quantos filhos escolhidos foram sobre as costas? Esse cara é muito filha da mãe, velho. Muitos filhos. Sacrificados pelo desejo dos mestres invisíveis. Não como aqueles que vantaram as papias de Flanders. Com o seu sangue. Mas o nosso sacrifício importou. Nós ganhamos a guerra. Uma guerra. Com muitos ainda para vir. Essa é a natureza do seu filho. O seu objetivo. Para sofrer. Os seus monstros em uma caja aberta. Não capaz de sair. Só você pode fazer uma diferença. Você pode acabar tudo por bom. Ai, velho, eu não sei, mano. Pior que eu vou colocar que ele é desprezível. Porque, mano, ele é muito filha da puta, velho. Olha o tanto de coisa que ele fez a gente fazer, mano. Não há nada mais vile do que a futilidade. Olhando isso acontecer de novo e de novo. E fazendo nada. Nós somos agentes de mudança, Sr. Reed. Você está errado. Eu vou provar. Você vai provar nada. Você vai morrer. E no próximo turno do ciclo, Outro vai vir. Quem é capaz de terminar o trabalho. Mas, eu não posso te abandonar. Se você concorda comigo ou não. Seu caminho é muito importante. Mesmo se sua escolha é além de minha controle. Ele escreveu uma coisa, pelo menos. Tem um arqueólogo na cidade. Ele está muito perto de se enxerar o segredo de Katigona. E você vai precisar de sua ajuda para entrar. Seu nome é Joseph Hill. Aqui está a sua adresa. Fique com ele. Faça o seu favor. Com certeza. Tudo isso, você não sabe como encontrar Katigonar. Se eu sabia disso, eu estaria trabalhando com um olho privado. Oi. Isso é errado, Yohannes. Tudo isso. E eu ainda não tenho ideia de por que eu mesmo deveria acreditar em você. A verdade é a verdade. É uma coisa que ele falou é certo, né galera. Não tem como, velho. A verdade é a verdade. A verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Não tem como, velho. A verdade é a verdade, mano. Gangster Vamos trocar de roupa só pra dar uma Um tapinha no visual Ah, esse aqui é o Legítima defesa Caso concluído, galera Um ponto de conhecimento Silo de Stigonar Fênix fugitiva Caramba, mano Livro de caso, Fênix fugitiva Ah, bom, né? Alto do Juncus Vamos lá Rua Lambert Aqui, ó Rua Lambert Entra a Rua Hellog Ó, Rua Hellog E a Travessa Hailey, né? Atravessa Hailey Então vai ser Aqui, mais ou menos Belezinha, vamos Cara, o maluco não tá morto, hein, galera Enganou nós direitinho, meus filhos Brincadeira, mano Ah, vamos cair fora Traje desbloqueado Manto do rei Não, vamos lá, mano Eu quero ver esse manto do rei Que louco Vamos ver o traje Nossa Aí sim Esse é bem louco, hein, galera Manto do rei A roupa É a roupa do Ah, é a roupa do Do Joe Haines Vamos lá, né? Vai com a roupita dele agora Essa minha tranca aqui, ó Aí o moleque pode ficar Gangsterzão mesmo, hein Bem estilo Mafia, né? Beleza, vamos lá Vamos pegar a viagem rápida aqui Já vamos subir pro alto dos juncos É, tem uma viagem rápida Pior que Eu acho que A distância tá quase Quase a mesma ali também, né? Bom, vamos pegar aqui, ó No norte do Velho Bosque Que aí a gente Avança lá pro alto dos juncos E vê se a gente também, inclusive Acha alguma viagem rápida por lá, né? Porque não achei nenhuma Nem o Mithya Mano O Joe Haines Tá vivo, hein, velho Jamais pensei que o cara tivesse Viu Nem se passava pela minha cabeça Mas ele sempre foi misterioso, né, galera? Sempre foi estranho Tamo indo pro caminho certo aqui Ah, já tamo na rua Lambert É... vai ser naquela porta ali Porque é... é entre, né? Entra a Lambert e a outra Ah, é aqui mesmo Caramba Residência de Joseph Hill Vamos... Agilizar o esquema Ele tentou escapar Mas algo quebrou a sua cabeça Com um único ataque Carmo até aí Vamos dar uma explorada aqui pra cima Ver se não tem nada primeiro Isso, velho Galera, que louco, mano Caramba, velho O bagulho ficou muito louco agora, galera Fapo, mano Essa foi louca, hein Que bicho sinistro, velho Que diabos nos atacou? Me ajude a entrar no Stigunor Se bem também que entrar no Stigunor O que você sabe sobre aquela coisa? A garota que nos atacou Ela é... Uma princesa maia Rejeitada pela própria morte Nossa A morte não quis ela, meu filho Por que que ela tá aqui, mano? Por que que ela tá aqui, mano? O que é especial sobre essa casa? É, foi... Eu Ela estava depois Usha Horta um segredo Mais do que a humanidade E ela quer me Deixar Não me perguntar mais Eu não posso dizer mais Eu preciso de sua ajuda Para receber uma TV E ela fica implícita ali Não tem como Oh, isso é um objetivo nobre, mas Vandreberg... Yohannes foi o que me disse sobre você E sobre todas as coisas que já aconteceu Desde a Flau Ele fez? Bem, eu te desestimou Nós compartilhamos o mesmo objetivo, mas Há um problema Que tipo de problema? A garota maia Usha Ela foi a guardadora da chave para o Categuinar Vixe, mano Espetacular, mas não resolve o nosso problema, né? Você está testando minha paciência, Joseph Usha Foi a última Para abrir O caminho E ela Ainda protege Nós não podemos Proceder Até que ela Existe alguma forma De deter De deter De deter Uxha? Minhas bolas Não fizeram nada Você sabe de outras maneiras de lutar? Existem maneiras de resistir a sua sorceria Eu ia usar Eu mesmo Mas Não tenho certeza Que eu tenho as habilidades Para tragar Essa coisa Para sua Lair Mas Ela não veio para você? Ela me pegou No guarda Tentou me Matar Eu Estava Inpreparado Você Chegou Justo Em tempo De Scare Ela Eu Sou Eu O 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 Temos juntos, nós vamos banirá-la. Algumas ferramentas sobre como ela analisar? Eu não sei. Mas ela beijou de sangue para ganhar força. Deve ser vítimas, corpos, mas... Obrigado aos animais e loucos, Oakmont está cheio dos mortos. Mas... eu ouvi um rumor de um vampiro em Salvation Harbor. Bem, acho que isso é melhor do que nada. O Yohannes me disse nada sobre você. Você pode me enviar antes de continuarmos? Eu entendo. Você está curioso. Se o Yohannes te confia o suficiente para recomendar sua ajuda, você deve ter alguma expertise uníquas. Bem, eu sou um arqueólogo. Bem acostumado em alquimia e outras ciências acadêmicas. Eu tenho levado minha vida para parar o fim do mundo. Espera, o que? Eu passei anos na alquimia aprendendo das minhas descendentes. A maldade forçou minha volta. Mas Shibalba... Eu acredito que a entrada de Shibalba está debaixo de Oakmont. Caramba. Caramba. É... Seguindo. Eu entendo. Isso é contagioso? Como com muitas outras malades tropicas, ela foi nascida por uma certa espécie de vó que morreu nas cegas do templo antigo Miram. Os savagadores superstitiosos podem chamar isso uma cursa dos deuses, mas nós somos pessoas de cultura, não é? Eu vi o suficiente para não tomar superstição tão lento esses dias. Você quer entrar nesse lugar, sob o Oakmont? Não, não! Esse lugar deve ser fechado para sempre! Tudo o que faz o Oakmont surgiu de dentro de suas paredes! Bem, eu concordo com isso. Você disse... Xibalba? O mundo dos mortos... Isso traz desastres, epidemias, maldade... Os mais violentos maianos foram fechados dentro e precisam de sacrifícios para permanecer. diferentes locais nos dão diferentes nomes. Alguns deles podem ser traçados, seus origens identificados. Mas Katigana... Katigana... Isso nos segue todos. Isso é bastante. Obrigado, Joseph. Beleza, hein, jovens? Principais evidências coletadas, a Maia morta-viva, o pedido de Hill... Nossa, muita coisa, hein, galera? Esses artifícios maianos podem ser a jewel de previsão em muitos coletões de museus. E esse rifle, hein? Esse rifle seria uma boa para nós pegar. Carta amassada. Esse é o último aviso, meu filho. Se continuar com a sua pesquisa autodestrutiva, eu tomarei medidas. Não posso ver você se matar. Vou romper sua mente e sacrificar sua saúde por conta desses velhos contos de fadas sobre os mortos. Não vale a pena. Esqueça isso ou deixarei você sem herança. Não permitirei que gaste esse dinheiro com sua própria morte. Anyhow... Caras, foi muito da hora na hora que eu vi ela, velho. Caramba, mano. Ela foi muito rápida. Olha os maia, mano. Ó, Brasilzão, moleque. Que louco, hein? E cadê o rifle daquele ali para nós? Beleza, damos uma explorada aqui. Com certeza deve ter mais coisa para cá também. É, a gente não pegou todas as evidências. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá, Will. Vamos ter essa cor. Vamos dar uma olhada. Vamos estar ainda que ainda não vivenha. Vamos ter uma olhada. Vamos ter uma olhada. Vamos ter uma olhada. Doideira, hein, véi Essa... Essa área aqui, ela tem porão, né Vamos descer lá no porão Inclusive, quando eu entrei aqui Eu não tinha descido lá Caramba, mano Ela matou todo mundo aqui, será? Credo, galera Esse episódio aqui tá bem terrorzão, né, mano Caramba, véi Todas as evidências coletadas, galera Maravilha, hein Que belezinha Acho que a gente tem até alguns pontos de habilidades ali Que ficaram disponíveis Depois de a gente investigar bastante aqui Tem coisa importante aqui pra nós Tem nada, né Bom, vamos dar uma... Uma recapitulada aqui na parada, ó Uma Maia revivida tentou matar Hill Algum tipo de morta-viva Maia tentou matar Joseph Hill, né Mas foi impedida por alguma coisa Ela me atacou e depois fugiu Hill vai me ajudar se eu encontrar Usha Não? Bom, nenhum combina com nenhum Pelo menos por enquanto Tá, beleza, ó É o seguinte O pedido de Hill é o seguinte Ele quer que a gente encontre essa... Essa criatura, né Que a gente bateu de frente com ela ali agora E ele disse que ela Já foi a guardiã do selo Que protege o caminho, né Para as profundezas de K'tiganor E ele sabe uma forma de banir ela de lá Usha mata pessoas e bebe o seu sangue Há rumores sobre a vampira do Porto da Salvação Parece um bom lugar pra começar A vampira do Porto da Salvação, ó Então, jovens No próximo episódio Eu vou trazer pra vocês a continuação aqui E a gente vai dar uma explorada Cabulosa no Porto da Salvação Atrás dessa vampira aí, véi Que coisa sinistra, né, mano Cê tá doido, meu filho Foi louco, hein Eu espero que cês tenham gostado, beleza? Se gostou Já deixa o likezão aí Já compartilha o vídeo Que ajuda demais o crescimento do canal Que cês tão ligado, né Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo, galera Falou Tchau, tchau Tchau Tchau